Ah, vamos abrir canal no YouTube pra ficar milionário! Vamos conversar? Namaste, bicho! Você tá bem? Você tá ligado? Eu quero saber, eu tô muito bem obrigado por perguntar. Ó, eu vou tentar explicar o que eu penso a respeito desse assunto, porque uma pessoa me pediu pra eu falar sobre esse assunto, baseado em outro vídeo que eu não lembro de quem foi. Desculpa, eu não lembro agora, porque eu tô fazendo isso de cabeça, tá bom? Então tá bom. Então tá! Qual que é o segredo pra ficar milionário? Não sei, não sou milionário, eu sou rico, não sou milionário. Mas eu tô percebendo que isso tá acontecendo muito com o YouTube. Muita gente tá entrando no YouTube pra ficar milionário, pra ficar rico, pra viver disso. E aí eu já vou te falar a primeira coisa que eu penso sobre isso. Cagada! Você não pode pensar no YouTube como uma forma de você se sustentar. Claro que existem pessoas que ganham dinheiro através do YouTube, isso é notório. Mas isso são raríssimas exceções. E aí um monte de gente me pergunta assim, Ah, mas você trabalhou em televisão, então você pode dar dica do que fazer pra dar certo no YouTube. Eu tenho bastante amigos lá no meu YouTube, mas isso não faz com que eu viva dele, entende? E aí todo mundo que quer abrir essa mídia social pensando, Nossa, eu vou ficar rico, eu vou comprar casa, eu não vou mais precisar trabalhar com outra coisa. Tá errado. Porque se você não faz isso com o propósito de se divertir, você vai se frustrar lá na frente. Porque você vai perceber que hoje tem milhares de canais espalhados por esse mundo de YouTube. Tá cada vez mais difícil de uma pessoa parar pra te prestar atenção. Tá cada vez mais difícil da pessoa perceber que você existe. Então se você não faz isso pra se divertir, pra pôr pra fora o seu hobby, pra se exercitar na arte de editar, na arte de gravar, na arte de se comunicar, você vai se frustrar profundamente. Eu já tenho esse canal há muito tempo. Tenho alguns inscritos, tenho alguns amigos da forma como eu falo? Tenho sim. Mas isso demorou anos pra acontecer. E mesmo assim é tudo muito devagar. Talvez porque o meu ritmo seja diferente. Talvez porque eu não tenho esse comprometimento de fazer isso de uma forma mais profissional. Por exemplo, vou colocar vídeo segunda, quarta ou sexta. Isso é um exemplo, tá? Eu não vou fazer isso. Eu não me comprometo com isso. Porque eu não quero fazer do YouTube, pra mim, um negócio. Até porque eu ganho dinheiro com o YouTube? Ganho. Claro que eu ganho. Mas sabe quanto? Centavos. Nada. Provavelmente esse vídeo que você tá assistindo vai me pagar no final das contas, dois, três centavos. Isso é muito pouco. Com raríssimas exceções que consegue fazer algum dinheirinho a mais aqui. E a cada dia que passa o YouTube muda a sua forma de pagar as pessoas. Então tá ficando cada vez mais difícil nesse sentido também. Então, se você tem o intuito de entrar no YouTube pra ficar milionário, pra ficar rico, desculpa, isso é um balde de água fria na tua cabeça. Não vai acontecer. Quer dizer, até pode acontecer. A gente tem que acreditar. Mas para pra pensar que isso vai vir com tempo. Com muito esforço, com muita garra. Mostrando o seu carisma. Isso tudo é muito complicado. Então, se você pensa nisso pra ganhar dinheiro, porque você simplesmente ama gravar vídeos, porque você simplesmente ama editar vídeos, por que não, então, pensar em estudar pra viver disso? O que eu tô querendo dizer? Existem cursos de audiovisuais... Audiovisuais ou audiovisual? É, cursos de audiovisual. Existem cursos onde você aprende a editar, onde você aprende a se comunicar. Existem cursos de rádio e televisão, de publicidade e propaganda. Então, você pode colocar toda essa sua paixão em algo que vai te dar dinheiro, com certeza. Porque isso aqui é uma grande incógnita. Talvez você faça isso aqui com muito amor, você ganhe dinheiro lá pra frente. Mas não vai ser a mesma coisa se você tirar esse seu tempo, esse seu esforço, pra fazer algo numa profissão concreta, coerente. Eu não estou querendo desmerecer quem faz vídeos para o YouTube. Mas eu tô querendo dizer que hoje é tão difícil, e as pessoas têm uma ideia tão errada a respeito disso, que mais pra frente a gente vai acabar tendo um monte de profissional frustrado. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Eu tenho isso aqui como um hobby. Ganho dinheiro? Ganho dinheiro. Sim, ganho dinheiro em nada. De vez em quando, de vez em quando, depois de tanto tempo, 20 dólares por mês. Agora, você sabe, o esforço que eu coloco aqui é grandioso, mas mesmo assim não é o mesmo esforço que eu coloco no meu emprego, no meu dia a dia. Porque é esse emprego do dia a dia que me paga as contas, que me proporciona viajar, que me proporciona conhecer o mundo, que me proporciona ter conforto, que me proporciona até ter esse hobby. Porque o YouTube pra mim é um hobby. Eu não faço isso aqui pra ganhar dinheiro. Dinheiro vem? Pouquinho? Vem. Mas é uma consequência de um hobby que é muito mal pago, né? Diga-se de passagem. Será que dá pra entender onde eu quero chegar? Não coloca todas as suas fichas só nesse jogo. Não coloca tudo aqui. Não coloca todas as suas esperanças só no YouTube, porque essa é uma profissão que está acontecendo. Isso é tudo muito novo. A gente não sabe se isso vai durar. A gente não sabe se isso vai dar certo. Então, jogue também as suas fichas em outros lugares. Mas estudar é essencial. Ah, eu não preciso estudar porque eu sou um cara autodidata. Ótimo! Mas mesmo assim, tenta ter uma profissão à parte. Eu espero que você dê muito certo fazendo isso aqui. Pega isso como um hobby, da mesma forma como eu estou fazendo. E quem sabe você explode. De repente você coloca um viral que vai fazer você se transformar num sucesso. Mas mesmo assim, o fato de se transformar num sucesso num único vídeo, não te dá garantia de que você vai se transformar num sucesso pra sempre. Bom, pra aquelas pessoas então que me perguntam, vale a pena entrar no YouTube pra ficar milionário? Eu acho que não. Eu acho que isso aqui tem que ser um hobby, muito bem feito, muito gostoso, mas sem pensar nisso como uma obrigação. Essa é a minha forma de pensar, essa é a minha verdade. Não significa que tem que ser assim pra todo mundo. Mas pensando desse jeito, eu não me frustro. Pensando desse jeito, eu consigo ter forças pra colocar o meu esforço em algo concreto que me dê dinheiro. Porque eu tenho contas pra pagar, eu tenho que comer, eu tenho que me transportar, eu tenho que me vestir, e eu tenho que me divertir também, né? Então o meu outro emprego me proporciona isso. O dinheirinho que o YouTube me dá, poderia talvez me ajudar a melhorar um pouco mais isso tudo aqui. Por exemplo, dá pra comprar uma luz diferente, dá pra comprar um microfone diferente, dá pra comprar uma câmera diferente, dá pra de repente pagar pra ir naquele lugar e mostrar. Se bem que eu até hoje nunca consegui usar o dinheiro do YouTube. O dinheiro tá todo lá guardado. Nossa, você deve pensar que fortuna, né? Se eu tiver mil dólares, é muito. Nossa, mil dólares é dinheiro. Mas mil dólares pra cinco anos, você realmente acha que é muito dinheiro? Então tudo que eu já investi nesse canal, foi através do fruto do meu outro trabalho. E eu investi isso. Pensando em ter prazer, pensando em exercitar mais o meu hobby, pensando em melhorar a minha forma de editar, a minha forma de comunicar, e também até suprir um pouco a falta de que meus amigos fazem pelo fato de eu morar do outro lado do mundo. Então, ficar milionário? Através do YouTube eu acho bem difícil. Mas se você quiser tentar, já sabe, né? Pode dar com os burros na água. Não tô aqui pra te desanimar, muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente fala a real, quando a gente fala na lata as coisas, as pessoas, elas apreciam muito mais. Porque não tem graça nenhuma você ser um amigo de alguém, mas mentindo. Tipo, nossa, faça isso sim, vai dar super certo. E nas costas pensar, que idiota, que babaca, né? Vai perder seu tempo. Faça com consciência. Mas faça isso tentando se divertir. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar. De verdade, conselho de amigo. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, eu vou te pedir pra apertar esse botão do like, compartilhar nas suas mídias sociais, assim mais gente acaba assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Assim você acaba vendo outros vídeos que eu posto por aqui. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.